Olá povo abençoado, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa atualíssima e vergonhosa. Eu queria que você prestasse atenção, coisa que a sociedade está desapercebida. Preste atenção, o PSOL, partido das trevas, entrou no Supremo Tribunal Federal questionando uma decisão do Conselho Federal de Medicina que impede que uma mulher por estupro aborte depois de 22 semanas. Preste atenção para você entender. O que o Conselho Federal de Medicina fez é que um pequeno bebê no útero de uma mãe, entre 6 a 9 meses, a lei concede que a mulher aborte em caso de estupro. Mas a vergonha é permitir o aborto em qualquer tempo. E o pior, permitir esse aborto por um sistema que é um dos sistemas mais terríveis que causa dor no pequeno bebê. Para você ter uma ideia, o sistema que eles reivindicaram e que o senhor ditador da toga, Alexandre de Moraes, concedeu, ele concedeu em caráter liminar essa vergonha, consiste em atingir o coração do pequeno bebê até achar os vasos e matar esse pequeno bebê. Agora preste atenção, esse modelo é proibido para pena de morte de adultos, eutanásia e morte de animais. Agora escute isso, em nenhum lugar do planeta Terra, as nações que concordam com o aborto, nenhuma nação libera o aborto aberto. Para vocês terem uma ideia, a França colocou na Constituição que até a 12ª semana pode-se fazer o aborto. Agora pasmem, pasmem para cachorrada, para safadeza, para essa gente cretina e inescrupulosa. Escute isso aqui, uma mulher que sofre um estupro, estupro é crime. Se é crime, tem que ter boletim de ocorrência policial. Se é crime, tem que ir atrás do canalha que estuprou. Mas pasmem os senhores, para ver a safadeza de se aprovar o aborto de maneira cretina, qualquer mulher só dizer que sofreu estupro e que dá certo. Como é que pode isso? Quer dizer que não precisa de um registro policial, não precisa de um exame médico. Então qualquer mulher, a qualquer tempo, se quiser abortar o pequeno bebê de 9 meses, que está pronto para a vida, gente. Você sabe o que é que é uma criança de 9 meses, no útero de uma mulher, que está pronto para vir à vida e viver? A mulher pode dizer, é fruto de estupro, então tira, mata. Não tem nem o mínimo de humanidade de dizer, bem, o bebê tem 6, 7, 8, 9 meses, vamos fazer uma cesárea, tirar essa criança com vida e doar para a gente o que quer. Então, o Brasil tem uma lei que não tem lugar nenhum do mundo. Que uma mulher chegue e diz, sofreu estupro, pode fazer aborto. É uma maneira, repito, bandida, canalha, cretina, de se aprovar a morte de inocentes. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você, porque você estuda, tem uma garotada aqui grande. Preste atenção no que eu vou te falar. Nenhum ser humano é mais humano que outro. Ser e humanidade são intrínsecos. Nenhum corpo vivo pode se tornar pessoa, a não ser que já seja em essência. Sabe qual é a diferença do óvulo fecundado para você, que tem 20, 30, 40, 50, eu, 65? Sabe qual é a diferença? O tempo e a nutrição. O pequeno bebê, sei lá, um mês, dois meses, no útero da mãe, ele se alimenta em simbiose, você come arroz e feijão. Minha gente, aborto é o massacre dos poderosos contra os indefesos. É assassinado. E eu vou declarar aqui, assassinos! 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 E eu quero fazer um apelo aqui. O senhor Arthur Lira, presidente da Câmara, tem um projeto lá para travar essa pouca vergonha e essa safadeza. Envie e-mails para o presidente da Câmara. Alô, senhora Arthur Lira, o senhor é a favor da vida ou da morte? Pressione deputados federais, pressione senadores, irmãos. Orar é o que temos que fazer. Mas oração, sem ação, é cristianismo falido e covarde. Nós somos cidadãos desse país. E não podemos aceitar o assassinato de indefesos, onde a mulher diz que sofreu estupro, não prova que sofreu estupro e até nove meses pode abortar. Vamos orar. E os senhores também enviem e-mails para os ministros do STF. Porque Alexandre de Moraes deu em caráter liminar. Isso significa que vai para o plenário. Vamos pressionar. Entra lá no site do STF. Gente, vamos fazer a nossa parte de cidadania, irmãos. Porque ficar dentro da igreja só orando e não agir como cidadão não vai resolver. Eu termino dizendo Deus tenha misericórdia da nossa nação. Depois não querem juízos de Deus sobre essa terra. Depois não querem a mão de Deus contra a nossa nação. Deus tenha misericórdia. Deus proteja esses seres indefesos. Deus ilumine deputados, senadores e ministros do STF. Deus levante a sua igreja com poder, autoridade para fazer a diferença. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Você pode repetir só uma coisa comigo? Depois da minha fala. O Brasil É Do Senhor Jesus Mais uma vez O Brasil É Do Senhor Jesus Só mais uma com força pela última. O Brasil É Do Senhor Jesus Deus abençoe Vem Isabel